Nessa videoaula nós vamos falar sobre o sistema linfático. Deixa que o tio Kekê te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, gigantes! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Kekê. Hoje a gente vai falar sobre o sistema linfático, galera. Como pré-requisito dessa aula, você precisa assistir a aula 1 de sistema cardiovascular, aula 2 e depois chegar nessa aula, porque a gente vai precisar de alguns conhecimentos. Kennedy, circulação linfática existe no nosso corpo? Já vou explicar. Na verdade, o sistema linfático faz parte do sistema circulatório. Porém, a gente estudou anteriormente o sistema circulatório sanguíneo. Agora a gente vai estudar o sistema circulatório linfático. Qual a diferença, Kennedy? Primeiro, bora relembrar. Sistema circulatório sanguíneo, claro, tem que ter vasos sanguíneos. Tem vasos sanguíneos no nosso corpo. Quem são eles? Artérias. Tem artérias menores, chamadas de arteríolas. Tem veias. Veias menores, também chamadas de vênulas. Lembrando, galera, que o encontro de uma arteríola, que é uma artéria menor, com uma vênula, a gente pode chamar de capilar, é onde ocorrem as trocas gasosas. Capilares sanguíneos, tudo bem? Dentro também do sistema sanguíneo, tem o sangue. O que é o sangue, basicamente? O sangue, galera, ele é composto de plasma sanguíneo, que é a maior parte do sangue. Tem água, eu tenho no plasma sanguíneo, eu tenho substâncias circulando no plasma sanguíneo. Um pouquinho de oxigênio difundido, dependendo do sangue, se é arterial ou sangue venoso, grande quantidade também de gás carbônico. Então, esse é o nosso plasma. Tem anticorpos e também, dentro do sangue, eu tenho os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? Eu tenho as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Lembrando que a hemácia, grande responsável pelo transporte de gases. Eu tenho leucócitos, que os leucócitos, eles são os glóbulos brancos. A gente tem também plaquetas, que estão relacionadas à circulação sanguínea. Kennedy, do que é composto o sistema linfático, a circulação linfática? Vem comigo agora, que eu vou te ensinar com toda a calma do mundo. Claro que também eu tenho os vasos linfáticos, já vou te falar qual é a função dos vasos linfáticos. E a gente tem a linfa. O que é a linfa, primeiro? A linfa, galera, é um líquido claro formado, basicamente, por plasma sanguíneo e leucócitos. Traduzindo, se você pegar o nosso sangue, separar para um lado o plasma e separar para o lado os glóbulos brancos, você vai ter o que a gente chama de linfa. É a linfa. Lembrando, porque, claro, o que dá a coloração, muitas vezes, ao sangue, é o ferro que está na hemoglobina da hemácia. Então ele vai ter essa coloração. Mas se você tirar essa hemoglobina, se você tirar a hemácia, se você tirar as plaquetas, a gente vai ter o que a gente chama de linfa. Agora vem a pergunta. Como é que ela surge, Kennedy? Como é que essa linfa vai surgir? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar, galera. Olha, qual a função dos vasos linfáticos? Primeira coisa, vamos lembrar aqui do sistema sanguíneo, olha. Lembrando que eu tenho uma artéria. Geralmente, a artéria, galera, ela está levando sangue oxigenado para todo o corpo, com exceção lá da pulmonar. Mas está levando sangue oxigenado. Então ela vem trazendo, até que ela fica menor e se transforma numa arteríola. O que essa artéria vai ter que fazer? Ela vai ter que dar para as células nutrientes. Eu vou ter que dar para a célula glicose, eu vou ter que dar para a célula aminoácidos. Eu vou ter que dar para a célula também, bora colocar aqui, oxigênio. E isso, essa troca aqui, vai acontecendo o que a gente chama de capilar sanguíneo. Tem vários capilares dentro do nosso corpo. A célula vai fazer a respiração celular e acaba devolvendo também o que a gente chama de gás carbônico. Galera, existe uma troca aqui, tanto de gases e de substâncias, de água, tá? E o capilar, uma das funções dele é absorver tudo isso de volta. Exemplo, extravasa líquido e eu tenho que absorver esse líquido. Porém, o capilar sanguíneo não consegue absorver tudo. Ele consegue absorver grande parte, mas ele não consegue absorver esse líquido que fica entre as células. Primeiro, como é o nome desse líquido que fica entre as células? Ele pode ser chamado de líquido interticial. De novo, qual é o nome dele? Líquido interticial. Daí que entra o sistema linfático. Olha que legal, galera. Existe um vaso no nosso corpo, na verdade, vários vasos, que são chamados de vasos linfáticos. Assim como existe um vaso linfático, existe um capilar linfático que tem menor calibre. Qual é a função dele? A função dele, galera, é basicamente drenar esse líquido interticial, absorver esse líquido interticial, que o capilar não conseguiu absorver da célula, tá? Ele absorve e, posteriormente, ele vai devolver para o sangue. Então, essa é a função do vaso linfático. Bora, de novo, com toda calma, de novo. Lembrando, a célula precisa de nutrientes. Quem é que vai dar esses nutrientes para ela? São nossos vasos sanguíneos. Lembrando que a troca gasosa, a troca de nutrientes, acontece num vaso sanguíneo bem menor, chamado de capilar sanguíneo, onde eu vou pegar e eu vou dar coisas. Porém, tem líquido extravasado aqui. E o capilar sanguíneo consegue absorver grande parte, porém, ele não consegue absorver tudo. Nesse momento, vai entrar um vaso linfático. Ele tem um capilar linfático que vai absorver esse resto que ele não conseguiu. Ele vai absorver para quê? Para devolver para o sangue de novo. Traduzindo, o vaso linfático, galera, ele serve para drenar, absorver esse líquido intersticial, que ficou entre as células, e, posteriormente, devolver para os vasos sanguíneos. Olha aqui esse conceito. responsáveis pela drenagem de líquido tisular. Se você encontrar esse termo em prova tisular, quer dizer entre tecidos, tá? Ou líquido intersticial, entre células. Que não foi absorvido pelos capilares sanguíneos, tá? Pelos capilares sanguíneos. Vou até colocar aqui, capilares sanguíneos. Retornando-os à circulação sanguínea. Então, essa é a função. Não sei se você estudou lá em sistema circulatório, galera. Eu ensinei para vocês também que dentro das veias existem válvulas. Artéria não tem válvula, tá? Mas dentro das veias tem válvulas. Aqui, olha que interessante. Dentro também do vaso linfático existe válvula. Então, se cair em prova, quais são os vasos que possuem válvulas? Você vai marcar que são as veias e são os vasos linfáticos. Então, quando o líquido segue esse percurso aqui, ele vai seguir esse percurso, passou por uma válvula, não tem como voltar mais. Tudo bem? Então, bate um print e anota isso aí. Galera, o nosso corpo está cheio de vasos linfáticos. E esses vasos linfáticos, lembra? A função deles é ficar drenando todo esse líquido que está extravasando das células. O líquido intersticial, que a gente chama de linfa. Porém, esses vasos linfáticos, eles têm que devolver, lembra? Eu já falei, tem que devolver essa linfa para a circulação sanguínea. É por isso que todos esses vasos linfáticos, eles saem de todo o corpo e eles vão se reunir em dois ductos para poder devolver para a circulação sanguínea. São dois ductos. Quem são esses ductos? Olha pra cá. Existe um ducto que fica do lado direito. Para lembrar a anatomia, lembra que a anatomia, você analisando de frente, Então, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então, galera, os vasos linfáticos, eles vão se reunir em um vaso maior, que é chamado de ducto. Existe o ducto direito, porque fica do lado direito, e existe o ducto torácico. Por que o nome não é ducto esquerdo? Porque ele fica mais no tórax aqui do que do lado esquerdo. De novo, todos os vasos linfáticos que drenaram toda a linfa de todo o corpo, eles vão se reunir em dois vasos maiores, que são chamados de ductos. Esse tem o ducto direito e aqui tem o ducto torácico. O que eles vão fazer, Kennedy? Eles vão devolver a linfa para a circulação sanguínea. Só que, se cair em prova, galera, eles vão devolver para duas veias específicas. Aqui, o ducto direito, que é um vaso linfático, ele vai devolver a linfa para uma veia chamada de veia subclávea direita. O que é a veia subclávea direita, Kennedy? É basicamente aqui que fica na clavícula, nossa clavícula. Tem bem aqui, olha, a jugular direita. Eu tenho aqui a veia subclávea direita. E o que vai acontecer? Esse sangue, por que ele está sendo devolvido aqui? Porque logo aqui, o sangue vai migrar para o coração. Olha aqui, olha. Então, ele já está entregando basicamente perto do coração. Bem aqui, eu já vou ter a veia chamada de veia cava superior. A mesma coisa aqui, o ducto torácico, exemplo, vem vasos linfáticos quase de todo o corpo e vão aqui se reunir nele, ducto torácico, e ele devolve a linfa aqui para a circulação sanguínea na veia subclávea esquerda. E dessa forma, vem aqui, opa, e vai para o coração, tá? Só por curiosidade, olha, o ducto direito, ele drena ou ele recebe linfa de que parte do corpo? Ele recebe do membro superior direito. Então, eu drenei todo esse membro aqui, olha, superior direito, eu drenei e vai aqui se concentrar no ducto direito. Ele recebe de quem mais, Kennedy? Do tórax direito, então drena toda a linfa aqui. E face e pescoço direito. Então, ele recebe todo esse líquido intersticial, que no caso é a linfa, e vai devolver para a circulação sanguínea aqui. Enquanto que o ducto torácico, ele que drena mais, ele, na verdade, que recebe mais linfa para devolver para o sangue. Só para ter uma noção, ele vai drenar aqui dos membros inferiores, os dois membros inferiores, o abdômen, o tórax esquerdo desse lado aqui, o membro superior esquerdo, e a face e o pescoço esquerdo, tudo bem? Saindo da frente para você bater um print. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui do lado. Esse inchaço que você está vendo é chamado de edema, galera. Edema. O edema, na verdade, é um inchaço por acúmulo de líquido nos tecidos. Esse acúmulo pode ter acontecido por um processo inflamatório, por uma alergia, que vão fazer, que vão ensinar, na verdade, como acontece o processo inflamatório, como acontece a alergia, é porque ocorre uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, eles acabam perdendo muito líquido, tá? Ou pode ser problema nos vasos linfáticos, que não estão conseguindo drenar muito bem esse líquido. Não estão drenando, acaba acontecendo esse edema. Ou pode ser problema nos dois. Agora alguém pode me indagar. Kennedy, eu entendi, tudo bem, que os vasos linfáticos, eles servem para drenar esse líquido intersticial. Mas se porventura tiver um vírus, uma bactéria, ou seja, um invasor, o vaso linfático, ele vai pegar esse líquido e vai devolver para o sangue? Não, galera. Olha como o corpo é inteligente. É por isso que no caminho dos vasos linfáticos, a gente vai encontrar vários linfonodos. Dá uma olhada aqui no lado. O que são linfonodos? Já foi chamado de gânglios linfáticos. Eles são órgãos que servem para pegar esse líquido da linfa e analisar para ver se tem alguma substância estranha. Mas o que eles possuem? Eles possuem vários leucócitos, que são glóbulos brancos, principalmente linfócitos. Se por acaso ele percebe que tem um agente invasor, ele vai lá e combate esse agente invasor. Não deixa passar para a circulação sanguínea. Muitas vezes eles podem até inchar. É o que a gente chama popularmente como íngua. Eu acho que você já ouviu falar nesse órgão que eu vou mostrar aqui no lado, que já foi chamado de amígdala ou amígdala, galera. Elas são ricas em linfonodos, ou seja, elas fazem o combate também de agentes estranhos. No caso da amígdala, ela hoje é chamada de tonsila palatina. A tonsila palatina, ela serve para identificar agentes invasores que vão entrar pelo nosso trato digestório. A gente tem também outras tonsilas. Tem uma tonsila, dá uma olhada aqui no lado, que ela fica também no nosso trato, começo do nosso trato respiratório. Ela é chamada de adenoides, ou o novo nome hoje de tonsila faríngea. Então, não esquece, tonsila palatina seria amígdala, a tonsila faríngea seria adenoide, e no final da nossa língua também tem outra tonsila, que é chamada de tonsila lingual. Eu acho que muitos de vocês que estão do outro lado, quando tiveram alguns processos inflamatórios, já devem ter alguma dessas tonsilas inchadas. Outro órgão que faz parte do nosso sistema linfático é o baço, galera. Dá uma olhada aqui no lado. O baço, ele fica do lado esquerdo do nosso abdômen, e ele também é rico em linfonodos, ou seja, ele faz o combate de substâncias estranhas. Também ele pode armazenar, armazenar linfócitos. Quando o corpo ele precisa, ele pode liberar esses linfócitos. É também no baço, galera, onde algumas hemácias, elas acabam morrendo, e também ele armazena hemácias. Exemplo, quando você tem uma atividade física intensa, ele pode pegar a hemácia armazenada e pode liberar para o corpo. E por incrível que pareça, existe outro órgão que muita gente considerou por muito tempo um órgão vestidial, e tem autores ainda que consideram, porque dizem que não é uma função nossa, mas é um apêndice vermiforme. Para muitos, não. Ele só inflama, não faz nada. Mas, galera, já foi comprovado que o apêndice, ele tem, sim, alguns órgãos linfóides, e foram encontrados vários linfócitos nele. Então ele pode, sim, combater algumas substâncias estranhas. Todos esses órgãos que eu falei até agora para vocês, eles são chamados de órgãos linfóides secundários. Por que o termo secundário? É porque é nesses órgãos que vai acontecer o combate direto com o agente invasor. Ou seja, os linfócitos, eles, tem linfócito T, linfócito B, onde vão lá brigar com o agente invasor, tem o linfócito T CD8, que é o matador, a gente vai falar melhor em sistema imune futuramente, vai ter o linfócito B que vai produzir anticorpos, então é onde acontece o combate direto. Porém, galera, tem dois órgãos muito importantes que são chamados de órgãos linfóides primários. Por que primário? É porque é nesses órgãos onde vai ser originado e amadurecido esses linfócitos. Um que eu vou dar como exemplo, olha aqui do lado, é a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela é considerada, cuidado, galera, não está no osso, ela está dentro do osso. É um tecido que a gente não considera tecido ósseo, é um tecido chamado de tecido hematopoético, ou seja, ela está dentro do osso, tá? A medula óssea vermelha, ela é responsável pela produção de todos os linfócitos. Na verdade, a medula óssea vermelha, a gente vai estudar futuramente em tecido, ela produz todos os leucócitos, todos os glóbulos brancos. Para a gente aqui, o que é importante é que ela produz linfócito B e ela também produz linfócito T. Porém, olha que interessante, ela só amadurece o linfócito B. Ela não amadurece o linfócito T. Traduzindo, ela origina o linfócito T, mas ela não amadurece o linfócito T. Kennedy, então onde é amadurecido esse linfócito T? Dá uma olhada nesse outro órgão, linfóide primário aqui. É o timo, galera. Não sei se vocês já ouviram falar do timo, que é muito importante, principalmente na nossa infância. O timo se cai em prova, a principal função dele é o amadurecimento do linfócito T. Por isso que o nome dele é T de timo. Agora, como eu sei que você que está do outro lado aí quer a sua anotação, eu vou colocar no quadro. Então, dá uma olhada pra cá. Então, galera, existem os órgãos linfóides, tem o que a gente chama de primário e secundário. O primário, original, e amadurece os linfócitos, tá? Grande exemplo pode ser a medula óssea vermelha e o timo. A medula óssea, ela origina e amadurece o B, mas apenas origina o T. Por quê? O T é amadurecido apenas no timo. O timo amadurece e seleciona os linfócitos T. Beleza? Os secundários, galera, é aquele combate intenso de invasores com grande quantidade de linfócitos. A gente tem aqui como exemplo os linfonodos, combate a substâncias invasoras, e aqui também eu tenho as tonsilas. Tem a tonsila palatina, tonsila faríngea, tonsila lingual, que são ricas em linfonodos. Calma que a gente tem que falar do baço ainda. Dá uma olhada pra cá. Funções do baço. Então, olha, como eu falei, são ricos em linfonodos, armazena linfócitos em monócitos. A gente vai ver futuramente que os monócitos é como se fossem macrófagos no sangue, tá? Destruição de hemácia. Tem gente que chama até que faz parte também do cemitério das hemácias. Armazena hemácia. Quando a gente precisa, ele vai lá e libera. Galera, caiu uma vez em prova, olha o que eu tô falando. Caiu uma vez em prova, que quando a gente come um carboidrato, a gente faz a digestão dele, se transforma em glicose, o nosso corpo absorve o nosso intestino e vai direto pra capilar sanguíneo. Quando a gente come uma proteína, a digestão, até aminoácido, a gente absorve e vai pra capilar sanguíneo. Quando a gente digere um lipídio, o lipídio principalmente tem uma longa cadeia carbônica de ácido graxo. Lembrando, aula de lipídio. Lipídio, a digestão dele, ácido graxo, mas glicerol. O que vai acontecer, Kennedy? Não vai direto pra capilar sanguíneo. Vai primeiro para a linfa. A linfa que vai drenar essa gordura, tá? E depois vai mandar para os capilares sanguíneos. Então, outra função do nosso sistema linfático seria isso, coletar e absorver ácidos graxos e glicerol. Lembrando que ácido graxo e glicerol é o produto da digestão dos lipídios absorvidos no intestino. Galera, espero que você tenha gostado dessa videoaula de sistema linfático. E se você quiser saber mais sobre o que é linfócito, o que é monócido, o que é macrófago, eu recomendo você assistir a próxima aula que a gente vai falar sobre sistema imune. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica.